Como a gente começa o dia, Lini? Bom dia! E ainda tá escuro, gente! Bom dia, flores do dia! Bom dia! Bom dia, moça! Estamos aqui na locação já. Maravilhosa! Olha isso! Bem-vindos à minha casa! Hoje a gente tá aqui cobrindo a campanha da Zatine de primavera-verão. O que vamos vestir numa próxima estação mais quente, um pouco mais livre. A reflexão e o conceito dessa campanha é justamente isso. Como será, como estaremos e o quão mais livres seremos e como a gente pode aproveitar isso com a gente mesmo, né? Já estão começando. Temos aqui um pontinho de backstage. Ali do lado também já tem, já estão começando os preparativos e a gente vai mostrar um pouquinho de tudo que tá rolando aqui. A Lini descobriu que o teste de hoje é furando o dedinho e alguém está mole. Ah, e um fato curioso! Qual, qual, qual? A campanha de primavera-verão é gravada quando? No inverno. No inverno a gente tá aqui, ó, morrendo de frio. Como a gente tá falando de primavera, tem um presente muito forte, ó, das flores. A locação é um jardinzão. Tem uma garrafa de água, eita, eu acho que é minha. Sorry, gente. Sorriu. Shirt enrolando ali. E... Assim. Tem o local da maquiagem, tem o local do cabelo, tem gente passando roupa, tem gente arrumando camarim, tem gente vestindo outras pessoas, tem gente arrumando o quê? Comidinhas pra galera. Sério, não para, valorizem as campanhas. É muito trabalho envolvido, é uma coisa muito pensada, são... A fotógrafa lá tá segurando um ramo de flor e colocando sobre a lente, tipo aqui, ó, o meu dedo, pra dar um efeito muito legal nas fotos. Já já eu vou ali, ver se eu consigo mostrar um pouquinho do resultado que tá saindo. Vai ficar incrível. Já tá lindão, assim. Isso que tá no bruto ainda. Aqui tá o plano de filmagem, olha, tem todas as cenas, como eles vão fazer. Aqui tá tudo sobre o filme. Pra mandar até pro pessoal ver um pouquinho como que é. Ó, gente, já vem tudo planejado pra não perder hora, tipo, não perder tempo. Ação, rindo pra caramba! Rindo! Bom, pelo áudio já dá pra sentir o clima gostoso, né? Dessa diária da campanha, isso acho que importa muito. Tem que ter essa leveza, tem que ter o clima que a campanha quer passar. A Lini focadíssima. Vamos agora para a Manuela, focadíssima. Efeitos especiais, ó. É um super ventilador pra dar o efeito na modelo. Saber usar o vento e tudo mais. As pauzinhas da gravação. O que que fazemos? Trabalhando. A cenografia rolando. Fausa das produções agora, para a parte do almoço. Olha isso! Pelo sol que bateu agora, gente. A galera tá vibrando. Vocês são do inscrito da Luke, né? Tá. Cadê? Cadê? Olha eu roubando o look da modelo, mas vou dar um toque de Alice Santos e transformar esta peça maravilhosa, super romântica, em um look um pouco mais colorido, com acessórios de miçangas e essa t-shirt um pouco mais esportiva. Uau! E agora, um lookinho transformado. E você compra um vestido e ainda sai com uma saia maravilhosa. Agora, Bru, dá a câmera aí, porque eu estou apaixonada pelo seu look. Luz na passarela. Olha a Bruna, maravilhosa. Com o look que a modelo usou. E a bolsinha com o toque fashionista. A Bruna Liz, diretamente da campanha de Datini. Como você define essa campanha em uma palavra? É... Liberdade. Solar. Fluidez. Conquista. Novos começos. A gente estava aqui procurando a modelo para poder encerrar o nosso vlog, mas, ó, de fato, já acabou. Já acabou. Então, por hoje, encerramos por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado desse vlog, que dê aquele gostinho sobre a campanha, mas... Ela já está no ar. E se eu fosse você, corria para conferir, porque está maravilhosa, recheada de peças lindas e coloridas. Não perde. Você que está assistindo aí, ó, já está liberado para você conferir. Beijo e até a próxima. Nossa, fui na terra. Você vai fazer uma entrada fenomenal? Vamos fazer, tipo... Bom dia. Porque começou muito mais cedo, é uma campanha de primavera.